Música Oh Deus, perdoa esse coração Sofredor Que vive a chorar Pelo amor que não ama Pelo amor que não me engana Oh Deus, peço por favor Toque o coração da mulher que eu amo Toque o coração da mulher que eu amo Não vou nem ficar só Nessa vida, nessa conferia Quem diria que ficaria assim Sofrendo porque não me ama Sofrendo porque não me ama Oh meu Deus Meu Deus, toque o coração dessa mulher Oh meu Deus, toque o coração dessa mulher Oh meu Deus, toque o coração da mulher Tchau 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 Tchau